Pessoal, boa noite. Eu sou a professora Edna e esse é o canal Somatize e agora eu vou responder a dúvida do Del Kost. Olha só que coisa mais interessante a questão dele. Ele me mandou, parece aquela questão, pelo menos eu lembro que eu fiz isso na minha quarta série alguns anos atrás, não precisa falar quantos, né? Eu fiz isso na minha quarta série e a pergunta da professora era assim, qual o valor do quadradinho? Aí tinha lá assim, por exemplo, quadradinho mais 8 igual a 10, então você tinha que falar quadradinho valia 2 e assim por diante. Ele me mandou uma questão parecida, claro que com grau bem mais difícil, e aí eu perguntei para ele em qual ano ele estava justamente porque me deu essa dúvida, né? Por que a professora quis colocar exatamente aquilo? Eu queria ver se eu colocaria uma incógnita ou não e ele falou que está no primeiro ano, então está tudo certo, vou resolver com sistema, tá? Del, muito legal sua questão, gostei bastante. O que eu observei? Eu ia colocar letras no lugar do quadradinho, tá? E aí eu observei que um dos quadradinhos é a mesma coisa, vale a mesma coisa que do outro, que vem cá ver. Ó, a questão dele, gente, é assim, quadradinho mais quadradinho igual a 8, quadradinho menos quadradinho igual a 6, quadradinho mais quadradinho igual a 13, quadradinho mais quadradinho igual a 8. Bom, aí, isso aqui me chamou a atenção, Del, ó, 8 e 8, tá? Então, por exemplo, eu vou chamar esse valor aqui de x, esse valor aqui de y. Então, eu estou falando que x mais y é igual a 8. Tenho aqui a minha primeira equação, vou colocar isso no sistema, tá? Aí, Del, aqui, ó, olhando para a vertical, na horizontal, ok. Olhando para a vertical, eu tenho a mesma coisa, eu tenho que reparar isso. Por quê? Ó, se aqui dá 8, x mais y é 8, e aqui também é 8, e utilizo o y, aqui só pode ser x. Porque vai dar a mesma resposta e utiliza a mesma parcela, a outra parcela tem que ser essa daqui. E, não tem outra opção, x mais y é igual a 8, x mais y é igual a 8, entendeu? Então, eu já começo colocando letras. E essa última parcela aqui, esse último quadradinho, eu vou chamar de z, tá? Ele já não tem essa relação de igualdade. Então, olha as equações que nós temos aqui. x mais y é igual a 8, é uma. Outra, z menos x é igual a 6. Então, z menos x é igual a 6. A outra, essa na horizontal é a mesma, olha lá, y mais x é igual a 8, é a mesma da primeira. E aí, nós temos essa daqui, então. x mais z é igual a 13. Ok? Então, olha só, por isso que eu perguntei para você, Adeus, se você já tinha feito sistema com 3 letras. Mesmo que você não tenha feito, você vai conseguir entender o que eu vou te propor aqui, tá? Mesmo que seja com 2, é a mesma ideia, só que vai ter uma letrinha a mais para nós descobrimos. Bom, então, temos ali 3 equações, 3 incógnitas. Se eu observar as duas últimas, z menos x é igual a 6, x mais z é igual a 13. Se eu somar aquelas duas últimas equações, eu vou sumir com a letra x. A minha intenção é sempre desaparecer com uma letra, né? Então, repare, porque eu vou somar, somando as duas últimas, tá? Ó, z mais z vai dar 2z, x menos x vai ser 0, tá vendo? É isso que eu quero, uma das ideias do método da adição é essa, sumir com uma das letras. Então, x menos x vai dar 0 e 6 mais 13 dá 19. Então, eu já acho o valor de z, então eu vou começar por isso. Então, somando essas duas linhas aqui, eu vou ter igual eu falei, ó, z mais z, 2z. x menos x dá 0, né? 1 positivo e 1 negativo, os números opostos. E 13 mais 6, 19. Então, nós temos isso aqui, ó. 2z igual a 19. Ok? Dá pra achar o z. Só dividir o 19 por 2. Então, o nosso z vale 9,5. Achei o primeiro quadradinho, tá? Achado o z, eu volto em uma equação que tinha o z, qualquer uma dessas duas de baixo, e consigo achar o x. Então, eu vou pegar essa de baixo aqui, ó. x mais z tem que dar 13. Se o z é 9,5, então nós temos x mais 9,5 igual a 13. Que número que eu adiciono a 9,5 que dá 13? 3,5. Então, achei o x. 3,5 mais 9,5 é igual a 13. Então, já achei nosso segundo e quarto, quer dizer, né? O primeiro e quarto quadradinho, né? O nosso segundo valor. Falta achar o y. Vou na primeira equação, que é a única que tem o y. x mais y igual a 8. Já achei nosso x, 3,5. Então, aqui, 3,5 mais y igual a 8. Mesma coisa, Adel. Que número que eu adiciono a 3,5 que eu encontro 8? Exatamente, 4,5. 4,5. Achei. Vamos conferir? O x, né? O primeiro quadradinho, 3,5. mais o y, segundo quadradinho, 4,5. Tem que dar 8. 3,5 mais 4,5 igual a 8. Ok? Terceiro quadradinho, Z, 9,5, menos o x, 3,5. Tem que dar 6. 9,5 menos 3,5 dá 6, tá certo? E agora, na vertical. O x mais o z, olha lá, tem que dar 13. 9,5 mais 3,5. Ok? 13. E aqui, a soma desses dois aqui, novamente, 8. 4,5 e 3,5, 8. Então, é isso, Adel. Acho que você vai, você entendeu, né? x, 3,5. y, 4,5. z, 9,5. Como era quadradinho, né? Tá aqui montado o esquema. 3,5, 4,5, 9,5, 3,5. Bem legal essa questão, viu? Gostei bastante. Se tiver mais questões interessantes, assim, manda pra gente aqui, tá ok? Beijo.